A marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Parlamentares cearenses avaliam a decisão do Congresso Nacional de derrubar 18 vetos presidenciais ao projeto de lei de abuso de autoridade. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa põe em pauta o câncer do aparelho digestivo. A audiência pública debate a saúde mental de crianças e adolescentes. E na segunda, a reportagem especial Drogas. É possível um novo caminho à rotina dos dependentes químicos nos espaços de recuperação. Começa agora o primeiro expediente desta quinta-feira, 26 de setembro de 2019. Bom dia! O Congresso Nacional derrubou 18 vetos do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que define os crimes de abuso de autoridade. Em sessão conjunta, deputados e senadores mantiveram 15 vetos referentes à lei. A lei foi analisada pelos parlamentares aqui na Assembleia. A lei de abuso de autoridade havia sido sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no início deste mês, com 33 vetos. Com a votação desta terça-feira, o Congresso determina a reintegração de 18 itens ao texto da lei. Com a derrubada dos vetos, agentes públicos, incluindo juízes e procuradores, poderão ser punidos criminalmente por diversas condutas, incluindo algumas práticas utilizadas em investigações. Um juiz que decretar condução coercitiva sem intimação prévia do investigado ou da testemunha, por exemplo, poderá responder criminalmente. Também é crime insistir no depoimento de uma pessoa que já tenha decidido ficar em silêncio ou que tenha decidido pela presença do advogado e esse não esteja presente. Negar o acesso aos autos do processo ao interessado, ao advogado ou ao defensor também se caracteriza abuso de autoridade. Para o deputado Acrísio Sena, o Congresso acertou ao manter boa parte da lei como projeto original. Eu sou favorável que tenha o controle do abuso de autoridade e com certeza a Casa Legislativa mandou um recado sim. Você entrar e pegar um parlamentar, levar o gemado e fazer a exposição e criar um conjunto de, antes mesmo de ser trânsito julgado, um conjunto de acusações públicas antecipadamente é um equívoco. Dentre os vetos mantidos pelos parlamentares está o que vedava o uso de algemas quando não havia resistência à prisão e o de induzir a pessoa a praticar crime com intenção de capturá-la em flagrante. Como a maioria dos vetos foi derrubada, a votação representou uma derrota para o governo e para a reação dos parlamentares ao Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o STF autorizou buscas e apreensões em gabinetes ligados ao líder do governo no Senado, Fernando Filho, ambos investigados por corrupção. O deputado Heitor Ferrer avalia que a lei de abuso de autoridade tem pontos positivos e pontos negativos, mas segundo o parlamentar, o Congresso não deveria legislar em causa própria. Tem muito a ver com casos pessoais, é o raciocínio pelo fígado, é uma lei que vem porque o Ministério Público atuou de certa forma punindo senadores, punindo deputados federais, então vamos fazer uma lei para diminuir essa força que os promotores e os procuradores da República têm. Isso é um absurdo, legislar de maneira personalística. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou nesta quarta-feira uma audiência pública para debater a prevenção do câncer do aparelho digestivo. O encontro foi proposto pelo deputado Walter Cavalcante. Esôfago, estômago, fígado e pâncreas são exemplos de órgãos que fazem parte do aparelho digestivo. O crescimento anormal das células pode levar ao surgimento de tumores malignos. No Brasil, simples mudanças de hábitos poderiam evitar 63 mil mortes por ano. O autor do requerimento da audiência pública, deputado Walter Cavalcante, do MDB, falou da importância do debate para a conscientização da população. O motivo dessa audiência é uma lei de nossa autoria, provada aqui, sancionada pelo governador Camilo, que cria a semana estadual de prevenção e conscientização do câncer do aparelho digestivo. Isso é uma orientação que a gente recolheu de todos os médicos, você poder prevenir antes que a doença aconteça. A maioria dos casos diagnosticados tem cura, especialmente quando descoberto no estágio inicial. Há várias formas de tratamentos para combater o câncer. A cirurgia é o procedimento mais comum, junto com medicamentos, radioterapia e quimioterapia. O representante do Conselho Estadual de Medicina ressaltou os desafios na área da saúde para quem sofre com a doença. Falta uma organização melhor de exames para poder fazer o diagnóstico da doença, exames para o tratamento, o acompanhamento e medicação. O chefe do Departamento de Cirurgia da UFC afirmou que o Estado tem os mecanismos para atender os pacientes. Ele falou também que é necessário uma campanha para informar a população. A base do sucesso do tratamento de todo tipo de câncer é a prevenção. Só prevenindo adequadamente que a gente consegue realmente obter índices de cura muito altos. Então, toda e qualquer iniciativa que busque melhorar as formas de prevenção existentes, elas são muito salutares para o tratamento dessa doença. Vocês podem ver que existem vários tipos de câncer que já tem isso muito bem definido, o câncer de mama, o câncer de próstata. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará divulgou o resultado do monitoramento dos portais de transparência municipais referente ao ano de 2018. O repórter Jânio Alves tem mais detalhes desse levantamento ao vivo. Bom dia, Jânio. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Essa média é numa escala de 0 a 10 e esse índice que você citou, Tiago, ele é um pouco menor em comparação ao ano passado. Estou aqui com o Reuben Bezerra, ele é gerente de fiscalização de tecnologia e informação do TCE. Muito bom dia, Reuben. Por que o TCE faz esse monitoramento? Qual é o objetivo? Bom dia, Jânio. Bom dia, telespectadores. O Tribunal faz esse trabalho visando buscar o nível de transparência que os portais de transparência dos entes municipais possuem. E o que representa esse resultado? Ele ficou um pouco abaixo do ano passado, né? O que representa isso? Vale ressaltar que o resultado foi muito bom, né? A nota das prefeituras foi 8,56 e das câmaras foram 8,66. Mas comparando com o do ano passado, foi um pouquinho menor, mas há uma justificativa, né? Nós intensificamos um pouco mais alguns itens verificados, itens que não puderam ser verificados nos anos anteriores. Nós conseguimos intensificar um pouco mais esse ano. Como é que é feito esse cálculo na prática? Bom, nós avaliamos basicamente 37 pontos retirados da base legal, né? Basicamente é a lei da transparência e a lei de acesso à informação. E nós fazemos esse trabalho dividindo em três grupos. O primeiro grupo, que é o grupo do endereço eletrônico, para saber se o endereço eletrônico está dentro de um padrão. O segundo grupo é o da gestão fiscal, onde nós verificamos toda aquela parte de documentação obrigatória que os entes têm que publicar. E o terceiro grupo é um grupo mais abrangente, que são informações gerais, informações sobre os prefeitos, os vereadores, informações de licitações, de convênios, dentre outras informações. Muito obrigado, Rubem, pelas suas informações, então. Tá certo? Por enquanto é só. A gente volta daqui a pouco. Tiago, com você. Obrigado, Jânio. Veja daqui a pouco a audiência pública na Assembleia, debate a saúde mental das crianças e adolescentes. Agora são 8 horas e 32 minutos. Nós voltamos em instantes. A Comissão da Infância e Adolescência, aqui da Assembleia Legislativa, realizou uma audiência pública para debater sobre a saúde mental do público infanto-juvenil. Profissionais da área da saúde foram convocados para propor políticas públicas. A primeira infância é considerada pelos especialistas um período importante para a formação da criança como pessoa. Até os 3 anos, um trauma pode marcar a vida de alguém para sempre. Para esta psiquiatra, a oportunidade de trazer à luz assuntos ligados à saúde mental de crianças e jovens em audiência pública pode servir de alerta aos pais, principalmente o cuidado com o uso excessivo de aparelhos tecnológicos. As intervenções na infância são extremamente relevantes, tanto em termos de diagnóstico precoce, tratamento precoce, diminuição dos prejuízos que os transtornos mentais podem acarretar e prevenção. O deputado apóstolo Luiz Henrique, do PP, que presidiu a audiência pública, destaca que os últimos atentados às escolas no país têm origem no bullying. Por isso, a importância de debater sobre saúde mental para propor políticas públicas. O parlamentar é autor de um projeto de lei que notifica de forma compulsória casos de automutilação para a Secretaria de Educação e Saúde. Um conselheiro tutelar, um professor, viu que uma criança está se automutilando, aí já passa a informação para a Secretaria de Saúde, para que nós possamos já trabalhar na prevenção. E assim nós podemos evitar de crianças e adolescentes tirarem a própria vida. A representante da primeira promotoria em defesa da saúde pública, subordinada ao Ministério Público, ressalta que para diminuir os números de suicídio e automutilação é necessário um trabalho intersetorial. São muitas especificidades que cada área conhece melhor. E quando a gente congrega todos, eu acredito que os resultados serão bastante positivos. A Comissão de Defesa do Consumidor realiza hoje à tarde uma audiência pública para discutir com a empresa distribuidora de energia elétrica, Enel, sobre o aumento de valores e cobranças em duplicidade das contas de energia aqui no Ceará. Jânio Alves volta agora com o presidente da comissão, deputado Fernando Hugo. Essa audiência pública, a partir das 14 horas, no complexo de comissões técnicas aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Hugo, que é autor da proposta para esse evento, para essa audiência, tem recebido inúmeras queixas de pessoas que reclamam dessa cobrança que consideram abusiva. Então, a população está convidada, principalmente os reclamantes, aqueles que se sentirem prejudicados. E a Enel, que vai tentar se explicar por que está sendo feita essa cobrança. Deputado Fernando Hugo, é um momento oportuno para se discutir essa cobrança, né? O pessoal tem reclamado dessa cobrança dupla, é uma duplicidade. Qual é a queixa que eles estão fazendo ao senhor? Bom dia. Um abraço, bom dia, povo cearense. Indiscutivelmente, essa audiência far-se-á pela pressão da sociedade como um todo, reclamando, não aceitando a cobrança em duplicata durante mês, sequenciadamente a mês, forma completamente irracional, indevida e, por que não dizer, insana por parte da Enel, que fez vistas grossas, mesmo o PROCON da Assembleia, o PROCON de Fortaleza, o DECON, todos os naipes, direta ou indiretamente, relacionados com a defesa do consumidor, que pressionamos juntos e exigimos uma devolução minimamente por parte da Enel, daqueles que pagaram em duplicata as contas mensais. A Enel esteve em duas ou três ocasiões aqui conosco no PROCON Assembleia. Nós tratamos com a diplomacia devida ao caso, mostramos os milhares e milhares de queixumes da população, de norte a sul, de leste a oeste do Estado como um todo e, infelizmente, meu caro Jânio, a Enel não cumpriu aquilo que programou, fez ouvidos de mercador e, o pior, mostrou, através de sua assessoria jurídica, um compromisso dela não pagar, devolver, nem dar satisfações devidas, verídicas, aos consumidores do Estado do Ceará. Por isso, o PROCON da Assembleia, através da Comissão de Defesa do Consumidor, que eu tenho a honra de presidir, diplomaticamente, educadamente, fará hoje à tarde essa audiência que contará com a presença da Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Defesa do Consumidor, da ARCE, que é a agência de regulação do Estado do Ceará, da própria instituição mais responsável com força legal que nós temos, que é o DECOM, braço vivo e tentáculo ativo do Ministério Público, do PROCON de Fortaleza, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, e vereadores de vários e vários municípios já afirmaram o compromisso de estar aqui presentes, representando a sociedade de suas regiões. E, óbvio e logicamente, teremos, ao cabo dessa reunião, uma solução plausível, justa e tremendamente eivada de verdade. Não se admite mais na sociedade do século XXI, nesse Brasil, que nós queremos mudar compromissos por parte de prestadores de serviços ou similares que venham passar mensagens para o povo, razão de ser, da existência dessas instituições, com mentiras, com falácias, com enganações. Torço bastante e a diretoria da ANEL, Fortaleza, Ceará, já expressou o seu desejo de estar presente. Serão bem-vindos, contanto que a gente tenha, torno a repetir, ao cabo dessa audiência pública, uma solução que dignifique o consumidor, que valorize o usuário, razão de ser, da existência da ANEL como empresa distribuidora de energia elétrica. Deputado Fernando, muito obrigado pela sua presença. Forçando o convite aí para vocês participarem dessa audiência pública, que vai discutir esse tema que é muito polêmico, diante das queixas e reclamações. 14 horas, 2 da tarde, no Complexo das Comissões Técnicas aqui da Assembleia. Com você, Tiago. Ok, Jânio, obrigado pelas suas informações. Veja a seguir, nós vamos mostrar a rotina dos dependentes químicos quando saem das unidades hospitalares. No próximo bloco, você confere a segunda reportagem da série especial Drogas é Possível um Novo Caminho. 8h41, a gente volta já. Transformações possíveis e vidas restauradas. Na segunda reportagem da nossa série especial, vamos mostrar a rotina dos dependentes químicos quando saem das unidades hospitalares. De que forma continua um tratamento? Como se mantém longe do vício e das doenças físicas e emocionais? Os caminhos de um dependente químico em recuperação. Drogas é Possível um Novo Caminho. Natalícia tem 24 anos. No rosto, as marcas do sofrimento. Ela é viciada em drogas desde os 12 anos. Para sustentar o vício, veio a prostituição. Hoje, grávida de 8 meses, do segundo filho, ela conta o que passou. A droga me tirou família, a droga me tirou minha filha, né, que hoje eu ia ter 4 anos, que eu não tive como criar. A droga tirou ao redor meus amigos, me tirou muita coisa desde os 12 anos, né. Se eu acho que eu tivesse o dinheiro que eu gastei na droga, até hoje tivesse, eu acho que eu tinha um transporte. Eu tinha meu lar, eu tinha minha casa para morar dentro, né. E hoje eu vivo de aluguel. Nossa equipe de reportagem visitou o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, onde Natalícia é atendida. Fica no município de Sobral, distante cerca de 230 quilômetros de Fortaleza. Por dia, passam por aqui 80 pessoas. Muitas chegam querendo mudar suas histórias e de seus filhos. Muitas vezes a gravidez não é desejada, não é planejada, e às vezes nem aceita, é, né. Aí acaba acontecendo um risco maior para a gestante e para o bebê, né. Óbitos ou então doenças acometidas pela doença. Isso, óbitos ou qualquer outra doença, comorbidade ou clínica, né, diante de tanta comorbidade social. O CAPS-AD de Sobral faz parte de uma rede de atenção integrada, que envolve postos de saúde, hospitais, centros especializados para a população em situação de rua e agora um espaço de convivência. Novinho, o equipamento será inaugurado esse semestre e deve ofertar cursos de profissionalização com o intuito de reinserir dependentes químicos em recuperação no mercado de trabalho. Promover propostas de geração de emprego e renda. Porque a gente compreende que existe um preconceito grande com as pessoas que fazem uso de substâncias e tem problemas, né, elas estão aí ao longo da vida perdendo muitas chances, né. E o mercado, ele é muito agressivo no sentido de aceitar pessoas que já passou por alguma situação como essa. A ressocialização de usuários de drogas em recuperação é um dos grandes desafios do poder público. Na capital cearense, não é diferente. O local onde funciona a Coordenadoria Especial de Políticas sobre Drogas da Prefeitura de Fortaleza é bem amplo. E aproveitar todo esse espaço é um dos grandes desafios dos gestores que estão à frente desse serviço. Por isso, o objetivo agora é realizar palestras, oficinas e workshops, tanto para usuários como também para familiares. Vão ter equipamentos de música aqui para as crianças treinarem, fazer atividades lúdicas, oficinas com as mães, principalmente as mães grávidas, usuárias. A gente vai ter uma série de cursos aqui dentro em áreas de beleza, por exemplo, de gastronomia, de informática, etc. Para fazer treinamentos com esses usuários para tentar inserí-los no mercado de trabalho. Mas qual é o caminho de um dependente químico que busca ajuda para se tratar? O primeiro passo é a vontade de deixar o vício. E um dos principais equipamentos, o CAPS-AD. Em Fortaleza, são 15. Destes, 7 especializados em álcool e drogas. A gente vai tratar ele como um todo. Então, para isso, eu preciso de uma equipe completa. Eu preciso de um clínico que veja, por exemplo, se aquele usuário que bebe há mais de 40 anos está com uma cirrosa hepática. Eu preciso de um psiquiatra que vai avaliar se aquela droga desencadeou de repente uma esquizofrenia, um surto psicótico. Eu preciso de um psicólogo para aquele usuário que está pensando em se suicidar a todo momento, porque não suporta mais. Consultórios médicos e ambulatórios que oportunizaram vida nova ao seu expedito. A gente pensa que está curado. Ninguém está curado. A gente está se defendendo daquele momento. Está entendendo? O CAPS, para a gente estar no CAPS, tem muitos anos de vida no CAPS. Precisa ele se cuidar há muito tempo. Não tem remédio para curar vício nenhum. Não existe remédio. O que lhe cura é Deus e sua boa vontade. Mas ainda existem muitos desafios. É o que dizem representantes dos poderes municipal e estadual. Eu estou falando que vou tratar um desejo. Então, tratar um desejo é um negócio muito complicado. É fácil você fazer uma desintoxicação, mas quando você faz uma desintoxicação que você devolve a pessoa para a vida dela, para a família, para a comunidade, essa comunidade também tem que ter formas de oferecer, essa família, essa comunidade tem formas de oferecer essa melhora das habilidades da pessoa para ela enfrentar os problemas do dia a dia, para ela enfrentar as próprias frustrações. As drogas estão diretamente relacionadas a um grave problema de saúde pública, pois envolvem não só comorbidades, que são as doenças causadas pelo uso da droga, mas ainda o aumento da criminalização e outros males, um desafio. O uso abusivo de substância, ela vem se potencializando por uma série de questões emocionais, sociais. Todo o desgaste que esse uso compulsivo vem acarretando nesse sujeito, causa esse quadro de adoecimento e acarreta na saúde pública. Dizer não para as drogas parece ser uma tarefa fácil, mas nem sempre é. Com a palavra especialistas, esse psiquiatra diz que muitas vezes é o nosso próprio organismo que nos trai em nossas decisões. Em 12 anos, essa parte de prazer do cérebro já está amadurecida. A parte do não, que a gente chama córtex pré-frontal, ela não está amadurecida ainda. Então, existe uma janela de oportunidade entre 12 e 26 anos que o pessoal do álcool, o pessoal do cigarro, o pessoal da droga, entra na vida do adolescente, porque é muito mais fácil transformar esse garoto em um dependente químico do que uma pessoa com 28, 29, 30 anos, porque o seu cérebro está amadurecido. Então, é fundamental que os jovens se conscientizem de que eles são responsáveis pelo amadurecimento cerebral. Ter o acompanhamento de profissionais da saúde especializados e a atenção da família são alguns dos segredos para sair do mundo das drogas. Eu espero agora ter um emprego, dar do bom e do melhor ao meu filho, né? É reconquistar tudo o que eu perdi, não como os bens, mas sim a minha família, né? Eu quero ter um futuro, ter um futuro para mim, para eu poder dar esse futuro para o meu filho. E você acha que essa força vem do Davi? Essa força vem dele, né? Silvia Helena, 45 anos, casada, mãe de duas filhas, diarista, dependente química, por mais de 20 anos, alcoólatra, em tratamento há um ano. A gente pensa que o álcool é menos pior do que as outras drogas. É igual, é igual, é impressionante a destruição que o álcool traz dentro de uma pessoa e de uma família. Foi a vida de humilhações e perdas que Silvia deixou para trás. Consegui de volta tudo o que eu tinha perdido. Autoestima, dignidade, respeito. Já posso olhar para alguém e dizer assim, não me chame, me respeite, eu não estou embriagada. Hoje é vida nova. Hoje é vida nova. Permanecer longe do vício não é tarefa fácil. Quem lida diretamente com o problema diz que o comércio da droga é grande, mas as alternativas para vencê-las são maiores ainda. A aposta é na política de ressocialização. É criar programas que atendam a família, que atendam a participação social, que encontrem esse sujeito no seu aspecto social, no seu aspecto afetivo, no seu aspecto de desenvolvimento produtivo. Ninguém passa a usar drogas ou se debilitar tanto com o uso de drogas por uma simples questão de escolha. Boa tarde, meu nome é Aldenir, livre do álcool, só por hoje. Boa tarde, meu nome é Leonardo, limpo das drogas, só por hoje. Boa tarde, meu nome é Douglas, limpo das drogas, só por hoje. Só por hoje eu estou limpo, só por hoje eu tirei um sorriso da minha esposa, só por hoje eu estou dando de graça, porque um dia eu recebei de graça, né, ajudando pessoas. Só mais um dia, um dia limpo, que somado a vários outros dias, mudam uma vida. Na próxima reportagem, vamos acompanhar a trajetória de muitos dependentes químicos, que resolveram somar dias limpos e transformar suas histórias. Vidas restauradas. Drogas. É possível um novo caminho. O primeiro expediente fica por aqui. Mais notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Fique a seguir com a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje. Bom dia para você e até amanhã. Fique a seguir com a transmissão ao vivo da sessão plenária de hoje.